Nesse vídeo irei te mostrar como cadastrar os seus cartões de crédito na base do Mercado Pago Tenho certeza que isso vai te ajudar a conseguir mais rápido a função do cartão de crédito do Mercado Pago, ok? Fala, fala pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui do nosso canal E como eu falei no início, hoje irei te mostrar como cadastrar seus cartões de crédito na base do Mercado Pago Isso vai te ajudar a mostrar para o Mercado Pago que você possui outros cartões de crédito E com isso você pode estar conseguindo a função do seu cartão de crédito do Mercado Pago de forma mais rápida Então se você gostar desse tipo de vídeo, já deixa aqui abaixo o seu like, tá certo? Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo Bom galera, para quem não sabe, nós temos feito aqui no canal uma série de vídeos do Mercado Pago Em relação à função do cartão de crédito e também ao Mercado Crédito Temos aqui mostrado o comentário de vários inscritos de diversas situações com o Mercado Pago Muitos aprovados, outros negados, outros aguardando ainda uma resposta na famosa lista de espera E se você for ver aqui o nosso canal, se você for acompanhar a playlist Você vai ver aí muita coisa interessante que pode te ajudar a conseguir a função do seu cartão de crédito do Mercado Pago Um cartão de crédito bem top galera, na cor black, as anuidades E você ainda tem uma série de benefícios, pois o cartão traz a bandeira Visa Onde você participa do programa Vai de Visa, se cadastrando aí no site da Visa Muito legal! E ainda você ganha pontos utilizando no Mercado Livre Que bacana hein? Bom pessoal, sem mais enrolação, vem comigo para o passo a passo de como cadastrar seus cartões de crédito aí no Mercado Pago Bom pessoal, lembrando que o primeiro passo é você estar logado aí no aplicativo do Mercado Pago, tá certo? Bom pessoal, por que cadastrar o cartão aí no Mercado Pago, né? Seus outros cartões de crédito Porque isso vai incentivar com que o Mercado Pago venha liberar para você aí de forma mais rápida, né? A função crédito também no seu cartão, né? Porque assim, quando uma empresa vê que você já tem cartão de crédito, né? Óbvio, ela vai fazer de tudo para te dar um cartão, né? Se por um acaso ela percebe que você não tem nenhum, será mais difícil ela aprovar, tá certo? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês Se tiver disponível aí um cartão de crédito no seu nome, você já pode estar cadastrando aí no Mercado Pago, ok? E o primeiro passo aqui pessoal, é muito simples, tá? Muito fácil Você vai vir aí no canto superior direito, nesses três tracinhos, né? Você vai dar um toque Em seguida nesse menu, vai abrir para você aqui várias opções Início, notificações, seu perfil, ajuda, seu dinheiro, open financeiro e cartões, né? Aí você vai dar um toque na opção cartões Em seguida vai abrir aí, né? Em primeiro lugar, o seu cartão do Mercado Pago, né? Que é da mesma instituição Lembrando aqui pessoal, que esse cartão tem sua função débito, né? É o cartão da minha esposa Ela ainda não conseguiu entrar, né? Para a lista de espera, como eu falei anteriormente Ela pediu esse cartão recente E ainda tem que criar um histórico, né? Para poder pedir essas funções Bom pessoal, aqui abaixo vocês podem ver aqui, ó Tem a opção adicionar outro cartão Aí você vai dar um toque Aqui o sistema vai pedir para você adicionar um número do cartão Em seguida você vai vir em próximo Aqui ele já vai dar o número do titular do cartão Automático Aí você vai em próximo Aqui ele vai pedir para você o vencimento, né? Com o mês e o ano O código CVV E em seguida o número do seu CPF Onde você vai estar vindo em próximo Pronto, o seu cartão foi salvo Aí pessoal, já foi adicionado aqui, né? Vocês podem ver, ó O cartão da Nubank, né? E é muito simples, tá galera? De fazer, muito fácil E aqui abaixo tem a opção Adicionar outro cartão, né? Ou seja, você pode estar adicionando Quantos cartões você quiser Dessa forma aí, bem simples e rápido Eu tenho certeza que isso Vai te ajudar A conseguir a função crédito do seu cartão De forma mais rápida, ok? Como falei anteriormente Se a instituição souber que você possui Outros cartões de crédito Com certeza ela vai querer estar liberando Um cartão para você Na função crédito, né? Para fazer com que você venha receber Todos os benefícios aí Que a empresa oferece, né? Ou seja Porque eles querem que você concentre aí Todos os seus gastos Na plataforma dele, né? No cartão dele, ok pessoal? E essa foi a dica de hoje, tá bom galera? Vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Já deixa seu like aqui abaixo Se inscreve em nosso canal E ative as notificações Para não perder nenhum conteúdo Lembrando que toda semana Aqui temos vídeos novos no canal, tá? Especialmente as terça e quinta A partir das dezenove horas Forte abraço para vocês E a gente se vê No nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!